Quando o desenho do sonho no céu Quando o desenho do sonho no céu No coração da imaginação do que deu No coração da imaginação do que deu Voando, desprego-me do chão Voando, desprego-me do chão Para alcançar bem perto a emoção Voando, me espando em alegria Voando, me espando em alegria De viver sonhando em ti, minha vida De viver sonhando em ti, minha vida Voando contigo os sinos tocam Voando contigo os sinos tocam Em laço que perdura e que ficam Em laço que perdura e que ficam Voando, me espando em alegria Voando, me espando em alegria Voando, me espando em alegria Não vou que perdura e que ficam Voando, me espando em alegria Voando, me espando em alegria Em loucura não vou que perdura Voando, me espando em alegria Não vou te perdurar